Sr. Presidente, muito se tem discutido aqui nessas tribunas sobre a situação do abuso de autoridade. A nossa jovem democracia tem pouco menos de 30 anos e ao longo desses pouco menos de 30 anos tem sofrido uma série de ataques àqueles direitos que foram consagrados pela Constituição Federal. Aqui falaram o caso do pastor Silas Malafaia e eu quero trazer, Sr. Presidente, mais um caso de abuso que foi patrocinado por autoridades do governo do meu estado, do Acre. Quando, numa clara tentativa de calar o veículo de comunicação, o site A124 Horas, numa operação atabalhoada de um delegado de polícia, Dr. Robert Alencar, pessoa que responde a processos que desabonam o nome dele como um profissional de segurança pública. cumprindo um mandado judicial de convite a princípio, fez a condução coercitiva de jornalistas no momento seguinte em que esse site de notícias divulgou o envolvimento do governador Tião Viana e do seu irmão Jorge Viana com a operação Lava Jato, nas delações da Odebrecht. Sr. Presidente, nós não podemos admitir que um dos pilares que sustentam a nossa democracia é que a liberdade de imprensa seja atacada. Eu entrei em contato com o presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, o jornalista Domingo Meirelles, que ficou de acompanhar esse caso. O fato é que invadiram o site a pretexto de investigar uma suposta situação e, pasmem, senhores, sequer vítimas foram nominadas, nem vítimas existem. Mas nas suposições e nas ilações feitas pelo delegado, foram conduzidos três jornalistas até a delegacia de polícia, foram feitas apreensões sem a devida autorização judicial e, mais que isso, danificaram a sede do jornal, fizeram buracos nas paredes e, segundo eles, atrás de recursos exclusos, recursos esses que não foram encontrados. Então, Sr. Presidente, nós temos que urgentemente discutir a lei de abuso de autoridade, porque não são só juízes, não são só promotores que estão abusando, mas hoje, delegados de polícia e outras autoridades se dão o direito de descumprir a Constituição Federal, de desrespeitar aquilo que foi produzido pelo legislador constituinte, de desrespeitar as normas que sustentam o nosso Estado de Direito. Então, eu quero aqui, Sr. Presidente, fazer a denúncia, vou acompanhar de perto esse caso, porque nós não podemos permitir que a liberdade de imprensa seja atacada a pretexto de uma investigação que sequer tem vítimas, mas para atender o interesse, certamente, de chefetes, de pessoas que hoje estão comprometidas na investigação e nas investigações policiais que estão em curso na Operação Lava Jato. Então, Sr. Presidente, quero aqui fazer o registro e dizer que essa casa tem que agilizar o quanto antes, para que nós possamos trazer para cá e discutir a lei de abuso de autoridades, ainda mais para ficar de braços cruzados assistindo reiteradas violações aos direitos e garantias que a Constituição Federal assegurou aos brasileiros. Então, Sr. Presidente, era esse o registro, pedi a divulgação dos veículos de comunicação dessa casa e em especial na Voz do Brasil. Obrigado.